Boa tarde galera, eu vi um vídeozinho aqui Na TR343, estou chegando a Luiz Correia Falta 10 minutos, já 14 horas A gente vai chegar lá 14 horas aqui Saí de Portaleza a 9, entre 8 e 9 horas Agora que eu estou chegando aqui a Luiz Correia Você vai ficar com você A Mãe Canto 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 Estou chegando aqui Tudo bem, se inscreva no canal Aqui A B S Se vocês quiserem sair em Barnaipa e depois ir para a Luz Correia Onde que a gente procura é na Luz Correia, lá é litoral, lá tem pousado o tempo todo Aí a gente pegou até a internet É, 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 é o tempo todo tem Eu acho que é esse aqui que está configurado já com a pousada ao lado do... Ah não, ah não Não, isso aí é nenhum não Bobeira Não é aqui não Esse aqui está é... É, é lençóis Não é aqui não E não, nenhum está programado não Aqui ó É um GPS programado para Luz Correia não Zé da Sucata Zé da Sucata Estão perguntando Barra Grande Jericoacoara onde foi o... O Irapuã foi para lá, para essa praia Jericoacoara Luz Correia Olha aí ó Barra Grande Jericoacoara Tem esse... Essa notatória aqui, entendeu? Não, mas aí é a praia, né? Não, essa notatória Essa notatória não tem no monte de peça Segue reto Prepare-se para virar sua avenente à direita Aqui é 2,6 km Calma aí Calma aí Calma aí Sim Tá, você pode vir por aqui Pode vir, por aqui Luz Correia Por que que o pessoal deu seta para parar lá? Está tudo? Eu não sei, acho que é porque essa volta não tem GPS Estranho Estranho, porque o vovô coloca até rua de chão Aqui No meio do outro Vai perder o sinal, né? Não faz com isso Vou cortar o vídeo aqui, depois não faço outro